Olá, concursandos! Vocês são sempre bem-vindos ao nosso canal. Prazer, sou o Mestre Mário e hoje trago para vocês uma aula composta por teoria e também resolução de questões da Banca Fundatec. Então, se inscreva neste canal, acesse também os nossos cursos e venha fazer parte da nossa turma. E vamos à nossa primeira questão. Nossa primeira questão está contemplando hífen. Então, será que micro-ondas tem ou não hífen? E a autoescola que a gente vê aí com hífen separado ou será que é junto? É sobre isso que vou falar agora pra vocês. Vamos então falando sobre hífen. Qual das palavras está corretamente escrita sem hífen? Primeira coisa, será que micro-ondas teria hífen anti-inflamatório? E autoescola tem hífen separado ou junto? Então, vou falar pra vocês agora um pouquinho sobre o hífen. É o que trouxe aqui algumas poucas regras do hífen, mas são as mais cobradas. Primeiro, eu não uso o hífen quando a palavra, quando o prefixo terminar com uma vogal e a palavra da frente começar com vogal diferente. Observe que o prefixo terminou em uma vogal e a da frente começou com vogal diferente. Eu não uso. Observe aqui. É o que eu chamo de que? Dos opostos se atraem, ou seja, os diferentes se atraem. Então, terminou com uma vogal, começou com vogal diferente, eles vão se atrair e vão ficar juntos aqui. Autoescola, antiaéreo, semiárido. Assim, os opostos se atraem. E se os opostos se atraem, os iguais o que? Vão se distanciar. Isso quer dizer o que? O prefixo terminou em uma vogal e a palavra da frente começar com a mesma vogal. Tem hífen, micro-ondas, micro-ônibus, anti-inflamatório, auto-observação. Muito importante. Os opostos se atraem, terminou com a vogal, o prefixo, a palavra da frente começou com outra, sem hífen, tudo junto. Se for a mesma vogal com hífen. Muito importante aqui também. Quando o prefixo termina em uma vogal e a palavra da frente comece com uma consoante, que não seja R ou S, tudo junto. Contra-cheque, olha aqui, supermercado, semicírculo, antinatural, supermercado. Aqui não terminou em vogal, ele terminou em R. Mas aqui, tudo junto, por quê? Se o prefixo terminar em R, somente se a palavra da frente começar com R ou H é que vai ter hífen. Então, não foi hipermercado, supermercado, tudo junto. Então, terminou em vogal, a palavra da frente começou com o consoante, diferente de R ou S, tudo junto. Então, semicírculo, antinatural. Ah, mas por que se a palavra da frente terminar em R ou S, como eu faço? Já que eu falei isso aqui anteriormente. Quando a segunda palavra começar com R ou S, depois do prefixo terminado em vogal, vai retirar o hífen e vai dobrar o R ou S. Bem interessante aqui para você compreender. Então, prefixo terminou com vogal, a palavra da frente começou com o consoante, tudo junto. Exceto se a consoante, se a palavra começar com R ou S. Se ela começar com R ou S, você vai dobrar o R ou S. Então, minissaia dobrou, antirábica também dobrou, antissocial. Correto? Só você se lembrar de que se você colocar o hífen aqui, você é antissocial. Então, você não é antissocial, não usa o hífen. Síntese interessante aqui do hífen. Então, os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Terminou com vogal, a palavra da frente com o somante, tudo junto. Exceto se for R ou S. Então, compreenderam? Observaram? Os opostos se atraem, vogais diferentes se juntam, vogais iguais se distanciam. Então, quando eu falo micro-ondas, a mesma vogal vai ser grafada de maneira diferente. Da mesma forma, anti-inflamatório. Terminou com a vogal, começou com a mesma vogal, você já sabe. Terá hífen, sim. Anticoncepcional, será que é junto ou separado? Anti-inflacionário, a mesma coisa de anti-inflamatório. Pós-graduação, então, os prefixos pós. Aí, o prefixo pré também, eles virão sempre acompanhados de hífen. Então, pós-graduação é com hífen. Letra C está correta, por quê? Qual é a regra que eu disse? Quando termina numa vogal, a palavra da frente começa com consoante, aí vai escrever tudo junto. A não ser que sejam as consoantes R e S, que elas serão dobradas. Mini, terminou com consoante, sim. Saia, começa com S, então, tem de dobrar o S e não usar hífen. Funda até aqui. A palavra ar-condicionado está grafada com hífen, está hífenizada corretamente, o que não se verifica na escrita da palavra. Qual das palavras aqui que foi escrita de maneira errada? Então, apareceu pós e pré, você já sabe, usaremos hífen sempre. Então, a alternativa A está correta, eu vou descartar. Lembrando que precisamos da alternativa incorreta. Recém, os prefixos sem, recém, além, eles virão acompanhados de hífen. Da mesma forma, o prefixo vice também, vice-diretor, presidente, governador. Os prefixos aqui, pan-americano, sem pan e circun, se a palavra da frente começar com vogal, você já sabe. Então, aqui vai ter hífen. Radioatividade. Então, a primeira palavra terminou com a vogal, a da frente com a vogal. Mas são vogais diferentes, os opostos se atraem. Então, o correto aqui seria o que? Radioatividade. Tudo junto, por quê? São vogais diferentes. E bem-estar, melhor, vamos gabaritar a questão com a alternativa D. Ela é a que está errada. Bem-estar. Lembre-se de que o prefixo bem sempre quer tudo bem. Ou seja, sempre vai ter hífen. Bem-estar tem hífen, correto? O prefixo bem vai usar sempre o hífen. E o prefixo mal? Você se lembra? Eu vou usar o hífen com... Melhor, com o prefixo não. Vou usar o hífen com o bem e mal aqui, gente. Vou retificar. É um advérbio. Então, com os advérbios. Com o advérbio bem, hífen. Com o advérbio mal, eu uso em quais situações? Deixe aqui nos comentários. Enquanto isso, você vai memorizar, correto? No título do texto, o verbo tem-estar acentuado. Por que ele está acentuado? Profissionais da saúde têm. Concordância? Primeira coisa. Identifique o verbo e faça a pergunta. Quem pratica a ação de ter? Quem tem? Os profissionais. Os profissionais são quem? Eles, não é isso? Eles. É terceira pessoa do plural. Então, eu falo o quê? Eles têm. As bancas cobram? Nem acredito que tenha alguém que não saiba disso. E quando for terceira pessoa do singular, sem acento. Ele tem terceira pessoa do plural com acento. Então, a concordância, vamos ver aqui. Por que esse tem está acentuado? Concordância com a terceira pessoa do singular, não. Regência, nada. Concordância nominal? É dos nomes. É a concordância do substantivo, adjetivo, pronome e numeral. E o artigo também. Regra de acentuação das oxítonas, nada. E tem, é oxítona. Fale pra mim aqui nos comentários. Tem, é oxítona. Concordância com a terceira pessoa do plural. Eu falo o quê? Eles têm. Então, show de bola. Letra E. Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas devido à mesma regra. Ou seja, porque são proparoxítonas, são oxítonas, paroxítonas. Falando nisso, você sabe quando a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Sim? Não? Então, observe a minha explicação. Então, vamos compreender aqui as regras de acentuação. Oxítona é quando a sílaba tônica ou a sílaba forte é a última. Lembre-se de que você começa sempre da direita pra esquerda. Já facilitará bastante. Então, olha aqui. Cajar, a sílaba tônica é qual? Já você separa em vírgula aqui, você separa em sílaba. Aí você já consegue identificar. Ela é oxítona terminada em A. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Não acentuo. Acentuo as oxítonas terminadas em EN. Acentuo as oxítonas também terminadas em ENs. E aquelas terminadas nos ditongos abertos. E, E, O. E aí você vai falar, mas e o céu? O céu aqui não é oxítona. O céu é um monossílabo tônico. Então, coloquei aqui justamente para ver se você se lembrava disso. Olha o monossílabo. O que é monossílabo? Uma sílaba. E as paroxítonas? São aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Vamos lá. Pa-ne-la. Qual que é a sílaba tônica? Panela ou panela? Panela. Então, é a penúltima? Aí você já sabe. Ela é uma palavra paroxítona. Que é uma palavra paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima. Pode ser acentuada ou não. Táxi tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em I e também em U, seguido ou não de S, ok? Olha a panela aqui. Ela é o que? Uma paroxítona terminada em A. Não acentua as paroxítonas terminadas em A, E, O. Aí se você já é esperto, você vai falar, olha, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O e não I, U. Paroxítona é o contrário. Eu acentuo as terminadas em I, U e não acentuo as terminadas em A, E, O. Então, acentuo as paroxítonas terminadas em R, em L, em X e agora, e hífen. Tem acento ou não tem? Eu acentuo as paroxítonas terminadas em N, não é isso? Quando você observa. Vamos colocar aqui, ó. Item e itens. E agora, quais tem acento? Qual tem acento? Então, acentuo as paroxítonas terminadas em N, não acentuo as paroxítonas terminadas em N e S. Aí você olha aqui e fala, mestre, mas olha aqui, por que que próton tem acento? Eu já acentuo as paroxítonas terminadas em I e Ons, mas terminada em N, não. Por isso, hífens não tem acento, itens não tem acento. E item, tem acento ou não? Reflita, sim ou não? Eu acho ou eu tenho certeza? Eu tenho certeza que não tem, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em M. Ou em aqui, tanto faz. Ok? Então, ficou mais fácil. Onus, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em U, seguido ou não de S. Olha aqui, imã, também tem acento, órfãos, fórum, olha aqui, fórum é muito usado. Aí você vai se lembrando das regras. E aqui nós temos as paroxítonas terminadas em Ditongo. Essas paroxítonas terminadas em Ditongo crescente, olha aqui, histórias. Não vou entrar no mérito aqui de alguns gramáticos considerarem a palavra história como pró-paroxítona. Por quê? Porque a pró-paroxítona momentânea que se fala, por quê? Porque a maioria das bancas, quase todas, consideram como a paroxítona terminada em Ditongo. Olha aqui, série, mágoa. E agora, e Coreia, jiboia, tem acento? Não acentua as paroxítonas. Olha aqui, os Ditongos é e oi das paroxítonas. Aí você vai se lembrar o quê? Esses Ditongos abertos é e oi nas oxítonas acentuam. Nas paroxítonas não acentua mais. Ideia, olha aqui. Ideia, não tem acento. Olha aqui o Ditongo aberto. Nas paroxítonas não tem mais acento. Esse é um novo acordo ortográfico. Muita gente acha, então, não tem mais acento as palavras? Tem sim. Fique muito atento à regra dos, das paroxítonas terminadas em Ditongo Crescente. Ditongo Crescente é composto por uma semivogal mais uma vogal, ok? Para a paroxítona é extremamente fácil. Todas são acentuadas. A antepenúltima sílaba é a forte. Pan, mela, última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, oxítona também. Oxítona aqui, oxítona. Antepenúltima. Então, ela é uma própria oxítona. Monossílabo tônico, olha ele aqui embaixo. Você viu que eu coloquei aqui em cima só para você se lembrar e fazer essa diferença? Olha aqui, monossílabo, mono, um não é isso. São as palavras que possuem uma sílaba. Elas vão ser acentuadas quando terminam em A. Aqui seguidos é o nome de S. A, E, O e os ditongos abertos, E, OI e EL, ok? Muito interessante você se lembrar desses ditongos abertos. Então, o ditongo vai ser a junção de uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. PAS, PES, POS. Olha aqui o ditongo. Aberto, EL. O ditongo aberto, E. E o ditongo aberto, OI. Então, os monossílabos tônicos vão ser acentuados. E se eu colocar aqui PI, tem acento? Não. Porque são somente os terminados em A, E, O e nos ditongos abertos. Uma síntese interessante. Memorize, fique muito atento, independente da banca que você vai fazer prova. Se tem ortografia, vai ter uma questão desse tipo. Agora que você já sabe, então, começo pela proparoxítona, não é isso? Você vai separar em sílaba. Toda proparoxítona é acentuada. Único é proparoxítona, através não. Então, já descartei. Tem mais proparoxítona? Eu vou procurar técnicas aqui. A sílaba forte é antepenúltima. Indústria não é. Eliminei duas. Ajudará é o quê? Quando a última sílaba é atônica, ela é uma oxítona. Média. Isso daqui é muito importante você se lembrar do mestre Mário. Mário ou Marinho? Mário. Mário, então, é uma paroxítona terminada em ditongo. Acentuamos as paroxítonas terminadas em ditongo. Observe aqui o ditongo crescente. Então, oxítona, paroxítona. Imprescindível. A sílaba tônica é o quê? O de. E país? Aqui eu já tenho um caso de hiato, não é isso? Então, aqui é paroxítona. E aqui você vai observar este hiato, não é isso? País tem acento. Então, aqui você observa que a sílaba tônica já está a última e aqui é a penúltima. Experiências. E neste caso aqui, nós temos o quê? Experiências. Você já vai observar que ela é uma paroxítona terminada em quê? Em ditongo. E universitário e Mário, da mesma forma, paroxítona também terminada em ditongo. Show de bola. Essa será a correta. Fundatec tem uma maneira diferente de cobrar pontuação. Então, fique muito atento, porque geralmente ela traz a passagem X do texto, quais serão os acentos que colocaremos nela. A sequência correta de pontuação é, para fazer um chimarrão é necessário uma uia, erva mate, bomba e água quente. Simples assim. Então, você observa por que eu coloquei vírgula e vírgula. Então, já vim, engabaritei a questão somente sabendo vírgula e vírgula, porque são termos que exercem a mesma função sintática. Fui ao mercado e comprei arroz, vírgula, feijão, macarrão, carnes e refrigerante. Então, os termos que exercem a mesma função sintática, ah, mestre, não seria uma enumeração. O meu professor falou que era. Perfeito. São os termos que exercem a mesma função sintática numa enumeração. Finalizou, ponto final, como aparece aqui na alternativa A. E agora, vamos ver como vamos completar. Tem crase também. Crase, você já sabe. Crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Não uso crase antes das palavras no masculino. Também os verbos no infinitivo. As bancas adoram cobrar o a partir. Não uso crase antes dos pronomes também, exceto se for o pronome demonstrativo aquele e aquela, e o pronome relativo a qual. Então, vamos ver como completar. Os sistemas, vamos ver, busca como o Google ou sistemas de acesso a bases. Se tem acesso, tem acesso a alguma coisa. Mas o A não tem A em bases. E aqui já vem a primeira regra que eu falo. Crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Então, aqui, é importante. Vamos com calma. Se você tem acesso, que essa questão é mais interessante, você tem acesso a alguma coisa. Se eu venho aqui e falo bases, eu dou outro A. A crase não é a junção da preposição exigida, neste caso, por acesso, mais o artigo definido feminino que vem acompanhando. Por isso que não tem crase antes de palavra, crase no singular, antes de palavra no plural. Não pode. Então, eu venho aqui, descarto, descarto. E poderia ser acesso às bases, sim. Porque esse aqui já vem com este A no plural, pode. Aí eu juntaria a preposição, mas o AS vai ficar o quê? Acesso às bases. Então, aqui, podem ser essas daqui. E agora? A biblioteca detém. A biblioteca detém, não é isso? E agora? Assim? Assim? Ou com acento circunflexo? Primeiro ponto, é importante. A biblioteca é ela, não é isso? Então, ela detém. Quando aparecer aqui o verbo derivado do verbo ter, então, detém, contém, lá na terceira pessoa do singular terá acento como aparece aqui, olha, este acento. Não é o circunflexo, não. Então, vem, descarto, já gabaritei a questão. Então, é detém, contém, correto? Ah, mas se fosse na terceira pessoa do plural, aí seria isso. Elas detêm. Compreendido? Então, o verbo derivado do verbo ter, lá na terceira pessoa do singular, terá acento, não será um acento circunflexo, e sim acento agudo. Vamos ver aqui também. Olha aqui. Para assistir às aulas. Vamos pegar aqui. Bem interessante. Regência, não é isso? O verbo assistir. Primeiro ponto. Se ele significar ver, ele é um verbo transitivo indireto. Aí ele vai exigir a preposição a. Se ele significar ajudar, a enfermeira ajuda o médico, é um verbo transitivo direto, não vem acompanhado de preposição. Se significar residir, ele assiste, ele reside em curvelo. Então, aqui eu uso o quê? O em. Agora, observe aqui. Para assistir, está no sentido de ver, não é isso? Então, é um verbo transitivo indireto. Vai exigir a preposição a. Então, a mais o as que vem acompanhando as aulas, deu as com acento indicativo de crase, como na alternativa a. Ah, eu sei que eu posso substituir por ato. Vou por ato, que é uma palavra menor. Para assistir ao ato. Deu ao antes de uma masculina, terá crase antes de uma feminina. As vírgulas em destaque na linha 18 foram utilizadas para separar. Se você não tem o hábito de assistir as minhas aulas, já anote aí. Quando aparecer questão de vírgula, lembre-se disso. Não pode haver vírgula no SVC. SVC é o parente do SPC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Mas não é isso que pede aqui. Por que utilizamos as vírgulas aqui? Vamos ver aqui? Então, já marquei aqui. Vou voltar aqui e vamos deixar somente as vírgulas. Observe aqui. Então, vamos ver. Documentos que são redigidos com seu auxílio, tais como o PPP e o Regimento Escolar, embasam e regulamentam as ações de sua abrangência no ambiente escolar. Definindo, por exemplo... Então, quando aparecerem as expressões, por exemplo, isto é, são expressões explicativas. Então, ali eu tenho o quê? Uma expressão explicativa. Sua abrangência no ambiente escolar. Aí vai explicar quais são essas definições das abrangências. Papel de funcionários, o horário de atendimento, a comunidade na secretaria escolar. Então, expressão explicativa. Aposto. Aposto explicativo vem para explicar um termo anterior. João, meu amigo, chegou. Quem é João? Meu amigo. Então, este aposto explicativo vem entre vírgulas. Não confunda aposto com vocativo. Vocativo é evocar, chamar. João, venha aqui. Aí já é um vocativo. Você fala diretamente com a pessoa. A disjunta de verbial aí vai vir à nossa mente a ordem direta. Suveca, sujeito, verbo, complemento, adjunta de verbial. Quando este adjunta de verbial vier intercalado ou deslocado para o início da oração, ele virá separado por vírgula, se for de longa extensão. Oração intercalada, quando estiver na oração subordinada, seja ela adjetiva ou adverbial, intercalada no meio da frase, também virá separada por vírgula. O termo que, realçado lá na linha 16, corresponde a quê? Ele pode ser uma conjunção integrante, sim. Quando dará início a uma oração subordinada, o quê? Substantiva aí, pode ser. Não tem problema, não. Agora, pode ser uma conjunção subordinativa final, pronome relativo. Vamos voltar à linha 16. O atual ambiente escolar não é apenas um local de aquisição de conhecimento, e sim um espaço educativo que vai muito além. Então, o quê que vai muito além da formação? O espaço educativo. Este quê, ele está retomando o substantivo anterior. Observe aqui. Então, quando ele retoma o substantivo anterior, ele será o quê? Um pronome relativo. É importante você observar isso daqui. Pronome relativo. É quando retoma o substantivo anterior. Ele vai exercer, neste caso, a função de sujeito. A mesma função do termo anterior, o pronome relativo vai ter. Então, é importante você observar aqui. Quando for pronome relativo, aparecerá antes um substantivo. Se for uma conjunção integrante, aparecerá, provavelmente, um verbo. Conjunção subordinativa final vai aparecer muito para que. Aí, sim. Uma conjunção consecutiva pode ser o quê? Tão, alguma coisa, ou tal, ou tanto que. Pronome interrogativo vai vir a interrogação. Ok? Assinale alternativo que apresenta uma locução prepositiva. Sempre que falar locução, é porque é composto por duas ou mais palavras. Locução adverbial. Nós temos o quê? A presença de uma preposição, mas um adverbo. Essa locução prepositiva, a última palavra será uma preposição. Onde se, se não é preposição, a fim de, e a preposição nas locuções prepositivas mais cobrada é o de, mas também aparece muito o a, o com. Então, a fim de, aqui eu já tenho o quê? Isto, sim, é uma locução prepositiva. Deve haver, eu tenho o quê? Uma locução verbal. Vai fazendo por eliminação também. Bem, sendo assim, é o quê? Uma locução conjuntiva, lá, das conclusivas. Uma vez que, locução conjuntiva, de novo. A fim de, locução prepositiva. Em qual das ocorrências o pronome indicado se refere a secretário escolar? Retomando, então, aqui nós temos o quê? Os elementos coesivos e essa expressão sem a necessidade de ser repetida no texto. Será que o sua, lá na linha 3, está retomando o secretário? Deixa eu ver se é secretário ou é secretário mesmo. Não podemos confundir com secretaria. Linha 3, então, vamos ver aqui. É de sua responsabilidade. Responsabilidade de quem? A profissão de secretário escolar foi regulamentada, portanto. É de sua responsabilidade. A responsabilidade de quem? Do secretário escolar. Então, aqui já gabaritei a questão. Alternativa A, está retomando secretário escolar sem a necessidade de ser repetido. Os elementos coesivos, eles vêm justamente para evitar a repetição. Vamos observar o sua, lá na linha 3. A que ele se refere? Então, vamos ver aqui. Sendo assim. Ah, tá. Em sua ação nos âmbitos pedagógico e social. Este sua aqui está retomando o quê? Vou deixar. Converse comigo lá nos comentários. O termo capacitados, questão que está contemplando sinônimos. Sinônimos são as palavras que possuem significados semelhantes. Lá na linha 12, então, vamos ver lá. Estes agentes, como fala aqui, vamos ver. Além da necessidade de que estes agentes sejam capacitados. Aí, ele foi capacitado para o cargo. Ele foi enraizado? Ele foi equilibrado? Ele foi reservado? Nada disso. Ele foi o quê? Habilitado. Você foi capacitado para exercer aquela função. Você foi habilitado. Não vou ficar aqui discutindo os outros significados. São palavras que utilizamos no nosso dia a dia. Por qual das seguintes opções o termo fidedigno, lá na linha 3, pode ser substituído sem que haja alteração? Então, lá na linha 3, observe aqui. A profissão de secretário escolar foi regulamentada pela lei 7377 de 85. É de sua responsabilidade o fidedigno registro da vida profissional dos servidores. Quando fala fidedigno, é fazer com fidelidade, fazer de maneira confiável e maneira correta. Então, eu poderia falar lá que é de sua responsabilidade o aclamado, o engenhoso, o produtivo, o limitado. Não, o fidedigno é com fidedignidade. É com fidelidade. Então, é algo autêntico. É o mesmo que fazer com autenticidade. Os documentos da escola, dos alunos e dos servidores precisam ser feitos, produzidos, guardados, arquivados e precisam ter autenticidade. Assinale alternativo que preenche as lacunas do terceiro parágrafo. Vamos ver aqui. Primeiro ponto, tem concordância verbal e regência também, contemplando. Tem é para terceira pessoa do plural. Então, aqui eu já sei que tem que ser eles têm. Agora, se for e tem sem acento, é ele ou ela tem. Então, observe aqui. É por meio do secretário de escola que a instituição de ensino, o cara concursando. Primeira coisa, fazer questão de concordância, você vai localizar o sujeito. A instituição de ensino é o quê? Ela não é isso? Então, eu falo o quê? Ela tem. Não é isso? Corretinho aqui. Ela tem acesso. Quem tem acesso, tem acesso a alguma coisa. Acesso aos dados. Então, ela tem. Já descartaria aqui A e B. Ela tem acesso. Quem tem acesso, tem acesso aos dados dos outros. Letra é corretíssima aqui. A partir da oração, a legislação proíbe o trabalho para crianças e adolescentes menores de 16 anos. Vamos marcar as assertivas, assinalando V ou F. Então, a oração tem sujeito simples. Para você identificar o sujeito, a primeira coisa que você vai fazer é identificar o verbo. Será que é sujeito a gente? E o predicado, será que é nominal? É o que a gente vai ver aqui agora. Então, vamos ver aqui. A oração tem sujeito simples. Primeiro, identificou o verbo. O que que proíbe? A legislação. Não é isso? A legislação. Eu já vi que é o sujeito. Este sujeito, ele é simples, pois possui só um núcleo. Legislação. Aqui nós temos a adjunta de nominal. O artigo A. Então, é importante você observar isso daqui. Sujeito simples, por quê? Só tem um núcleo. Então, verdadeiro, não é isso? O sujeito é agente. O sujeito agente é aquele que pratica a ação. Quem pratica a ação de proibir o trabalho para as crianças? Ou a legislação. Então, neste caso, sujeito agente. Sujeito paciente é aquele que vai sofrer a ação. Por exemplo, lá na voz passiva sintética, nós temos o sujeito paciente. O predicado é nominal? Errado. Com o sujeito agente aqui, como nós já observamos, nós temos um sujeito simples. Aqui, o predicado, ele é o quê? Um predicado verbal. Para você ter um predicado nominal, nós teremos o quê? Um verbo de ligação. Ser. Verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, viver. Então, verbo de ligação, predicado nominal. Agora, quando você se deparar com, neste caso aqui, este sujeito agente, com este verbo proíbe, nós já vimos que nós temos o quê? Um predicado verbal. Então, V, V, F, não é isso? Alternativa B, corretíssima, aqui. Agora, já vamos à próxima. No texto, temos a palavra órgãos, que é acentuada, ok? Assinale a alternativa que apresenta a palavra acentuada de forma incorreta, conforme as demais regras do acordo vigente. Então, acentuação, pontuação, ortografia, muito cobrados pela Fundatec. Então, primeiro, órgãos, vamos separar em sílaba, não é isso? Órgãos. Aqui eu tenho o quê? Uma palavra paroxítona, a sílaba tônica, a penúltima. Lembre-se de que você começa sempre da direita para a esquerda. Última sílaba tônica, oxítona, penúltima, paroxítona, antepenúltima, proparoxítona. Órgãos. Ela é acentuada porque ela é uma paroxítona terminada em âns. Ah, órgãos tem dois acentos? Nada disso. Aqui é o acento. Já o til é um som nasalizado, um som nasal. Então, aqui não são dois acentos. O til não é um acento. Lembre-se disso. Então, só pediu qual que foi feita de forma errada, que foi escrita de forma errada. Imã, vamos lá, então? Imã. Novamente, eu tenho o quê? Uma paroxítona terminada em âns. Acentuamos as paroxítonas terminadas em âns. Ião, não é isso? Órfão, órgão, imã, órfão. Certíssima alternativa A. Enxáguam. Vamos lá, então? Aqui eu tenho novamente uma palavra o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo. Observe que o ditongo crescente o A. Importante você não confundir ditongo com hiato. Ditongo, eles permanecem na mesma sílaba. Já o hiato são duas vogais que ficam em sílabas diferentes. Saúde, saída. Como você já observa aqui, nós temos o I e U, que são acentuados quando vêm sozinhos ou seguidos de S, desde que não sejam precedidos, desde que depois deles não haja NH, como rainha, bainha, não são acentuados. Então acentuamos os hiatos aqui. Isso daqui é um ditongo, corretíssima também. Vôlei. Novamente, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo certinho. Acento. Táxi. Acentuamos as... Vamos separar aqui. Tá-xi. Acentuamos as paroxítonas novamente. Por que ela é paroxítona? Porque neste caso aqui eu tenho a penúltima sílaba é a tônica. É acentuada como você vê e facilita ainda mais para você identificar a sílaba tônica. Então, ela é uma paroxítona terminada em I. Está correta também. Acentuou as paroxítonas terminadas em I, U seguidos ou não, DS, DS, né? R, L, N. Será que eu acentuo? Veremos já. E também nós temos lá PS, X, que é o caso de tórax. Um, uns, fórum, álbuns também são paroxítonas acentuadas. Em ditongo também. E nós temos aqui. E agora os ditongos abertos. E, E, O, nas paroxítonas, perguntinha. Eu vou deixar para você ir lá à sessão de comentários e falar comigo. Os ditongos abertos, E e O, das paroxítonas, são acentuados? É isso que eu quero saber. Eu tenho Android, tem acento? E Andréia, tem acento? É isso que eu quero que você me responda lá. Será que tem ou será que não tem? Ficou a interrogação para vocês. E tem. Será que tem acento? Então, vamos separar em sílaba primeiro. Estou escrevendo igual, está ali. E tem-se. Então, vamos observar aqui. Eu disse há pouco, eu acentuo as paroxítonas terminadas em N. Se aparecer aqui, por exemplo, hífen, ela é uma paroxítona terminada em N. Tem acento. Agora, se for uma paroxítona terminada em N, tem acento? Não tem. Se for uma paroxítona terminada em ENS, tem acento? Não tem. Então, a errada aqui é a alternativa E. Itens não têm acento. Anote no seu caderno. Lembre-se disso, que às vezes as pessoas confundem muito. Você só vai acentuar, lembre-se das palavras item e hífen. Somente hífen será acentuado. Por quê? Acentua as paroxítonas terminadas em N. As terminadas em EN, não acentua. As terminadas em ENS, também eu não acentuo. Correto? Então, itens está errado. Deveria ser sem acento. No texto, as palavras erradicação de alguma coisa. Segundo Cegala, na língua falada, a distinção entre as vogais E e I nem sempre é nítida. Por isso, nascem as dúvidas na escrita de algumas palavras. Vamos marcar a alternativa que apresenta a grafia correta das palavras. Privilégio ou privilégio? Desplicente, penicilina ou penicilina? Empecilho ou empecilho? Cadeado ou cadeado? Cara, concursando, tem dúvida? Comece pelas mais fáceis. Eu já sei que é um cadeado. Eu preciso da alternativa correta. Então, já descartei. A alternativa é... E agora, penicilina? Não, eu já vi muito falarem penicilina. Então, já vou descartando aqui. Empecilho, desplicente, nada. Ele foi muito desplicente na jogada. É mais comum a gente ouvir. E agora? Empecilho, privilégio ou privilégio? De privilégio, gente. É igual o plural de cidadão. Mais uma pergunta para você ir aos comentários rapidinho aqui. Também se inscreva neste canal. Ative o sininho aqui. Temos muitas aulas gratuitas semanais. Relato de muitos alunos também que são aprovados nos concursos, somente assistindo as nossas aulas aqui no canal do Mestre Mário. Temos aulas também no canal Ciência Exata. Qual é o plural de cidadão? Cidadões, cidadãos ou cidadães? Justamente para você não errar mais. A gente vê muita gente falando, ah, é um privilégio para mim. Nada disso. Corretíssimo. Privilégio. E aqui é um empecilho. Empecilho. Como você vai melhorar seu desempenho em ortografia? Lendo bastante, resolvendo muitas questões. Hoje você já vai saber que o plural de cidadão é... Você que vai responder lá para a gente. Você vai saber que é empecilho, cadeado e principalmente privilégio. Vou deixar mais uma dúvida. E a palavra rúbrica? Ou será rúbrica? Vá aos comentários e interaja comigo. Plural de cidadão e a palavra é rúbrica com acento ou rúbrica sem acento? Ele é uma paroxítona ou uma paroxítona? O texto traz a palavra sociedade agora. Apertou um pouquinho, hein? Que é o coletivo de pessoas reunidas para fim comum. Vamos marcar a alternativa incorreta quanto ao substantivo coletivo. Pleia de seradque e a chusma, hein? E a falange e a ninhada e o rebanho. Obviamente você vai eliminar aquelas mais fáceis. Então, rebanho de bois e ovelhas, certinho, eu preciso da errada. Ninhada de filhotes, de pintos, certinho. E falange de ladrões? Ah, gente, ladrões eu já vi falando que é uma quadrilha. Então, quadrilha. Então eu já venho aqui e gabarito a questão. Por quê? De ladrões e bandidos é quadrilha. Ladrilha. Chusma, de criados, de pessoas populares, certinho. Pleia de pessoas notáveis, sábios, artistas, sim. Interessante, não é o coletivo? Chusma de criados, pessoas populares. Já Pleia de um nome que soa mais bonito é de pessoas notáveis, dos sábios, dos artistas. Então, corretíssimo aqui. Ou, neste caso aqui, o coletivo. E agora, falange. Falange é coletivo de quê? De ladrões e bandidos? Não. Ladrões e bandidos, eu já vi que é uma quadrilha. Na oração retirada do texto, atividades laborais realizadas por crianças em idade inferior à estabelecida pela legislação nacional. No que se refere ao uso de crase, vamos analisar as assertivas abaixo e vamos marcar as corretas. E agora, vamos ver aqui, então. Já acessou lá na nossa descrição do vídeo, tem as questões também. Se não, pare o vídeo, resolva para você ver se você vai gabaritar. A regência nominal do adjetivo inferior exige a preposição a. Certinho. Se é inferior, é inferior a alguma coisa. Porém, não se utiliza crase diante de verbos. Não utiliza crase diante de verbos mesmo, não. Portanto, o uso da crase, neste caso, está incorreto? Está incorreto? Não. Está correto por quê? Estabelecida é um adjetivo. Nada de verbo aqui. Não se usa crase diante de verbos mesmo, não. Pois é, mas só que neste caso aqui, está correto por quê? Porque aqui nós já vimos que, olha aqui, adolescentes em idade inferior a quê? A idade estabelecida. Então, estabelecida aqui, ele é um adjetivo, correto? Então, aqui, eu vou descartar porque está errado. O uso da crase ali está correto, ok? Por isso é muito importante você ler com muita atenção. Senão, você vai, ah, não usa crase diante de verbos, não. Então, está errado, nada disso. Aqui nós temos um adjetivo. A agência nominal do adjetivo inferior exige a preposição A, certinho. E a palavra estabelecida é um adjetivo feminino, portanto, o uso da crase está correto. Eu disse lá que é adjetivo feminino, certinho. A agência nominal exige a preposição A. E a palavra estabelecida é um adjetivo feminino, referente à palavra idade, que está em elipse. O que é elipse? Quando você suprime, quando você retira determinada palavra, mas que pelo contexto você vai saber o significado dela. Observe. Inferior, aqui, ó. Por crianças e adolescentes em idade inferior à estabelecida. A que estabelecida? A idade. Então, eu já vi que aqui nós retiramos, suprimimos a palavra idade. Isso é elipse, correto? Portanto, o uso da crase está correto, está exato. Então, quais estão corretas aqui? Letra D. Apenas as assertivas 2 e 3, correto? Então, muita atenção. Esta primeira aqui, ó, requer muita atenção para você observar. Então, aqui, de fato, é ver. Não. Porque aqui está em elipse ou substantividade. Aquilo que caracteriza, acompanha, especifica um substantivo, é um adjetivo. A palavra segunda é classificada como numeral. Será que é isso mesmo? É o que a gente precisa ver aqui, segundo o artigo tal. Então, primeira coisa. Numeral, eu já sei que é um, dois, três. Eu descarto. Conjunção? Não sei. Pronome. Ele, ela, cujo, onde, que, se for um pronome relativo. Pronome oblíquo, átono, me, te, se. Pronome oblíquo, tônico, me, ok? Então, aqui já fica mais fácil. Também pronome, não. Preposição? Não sei. Artigo? O, a, os, as. Artigos indefinidos. Um, uma, uns, umas. Venho aqui, descargo. Então, conjunção ou preposição? Conjunção, ela tem a função de ligar as orações. Para ser oração, precisa ter verbo. Preposição, ela vai ligar os vocábulos, os termos apenas. Por isso que aqui é uma preposição. Observe que psico, moral ou social, segundo o artigo 67 do ECA. Então, aqui você já observa. Cadê o verbo? Se não tem verbo, eu já sei. Não é oração. Que seja um verbo reduzido. Seja uma oração reduzida, gerúndio, participo ou infinitivo, as formas nominais do verbo. Mas é verbo. Aqui não tem verbo. Se não tem verbo, é preposição e nada de conjunção. O termo, os quais, que aparecem aqui, então nós vamos ver, é classificado como Apesar de o Brasil possuir importantes premissas e instrumentos constitucionais, os quais, aqui eu poderia falar, que, os quais corroboram ou então colaboram para a redução do trabalho infantil. Você pode substituir por que, este que é um pronome relativo. O pronome relativo, ele retoma o substantivo anterior, observe aqui, é possuir importantes premissas e instrumentos, os quais, então aqui nós já vimos, está se referindo a um termo anterior, está retomando o termo anterior, eu já vi que é um pronome relativo. Nada de preposição, nem conjunção, nem adverbo, nem adjetivo. Não posso separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Então, no Brasil, a legislação proíbe. Então, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o complemento verbal, o objeto direto. Não posso separar por vírgula. Então, vamos ver aqui. No Brasil, eu tenho um adjunto adverbial deslocado. Lembre-se disso, os adjuntos adverbiais que sejam de curta ou longa extensão. Então, você pode observar aqui que a Fundaté colocou a vírgula, mesmo ele sendo de curta extensão. Então, adjunto adverbial deslocado, aí vai vir à nossa mente também a ordem suveca, que é a ordem direta dos verbos. Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial, quando ele, a ordem aqui direta, ele está no fim da frase. Quando ele vem para o começo ou vem para o meio, como aparece aqui, ele virá separado por vírgula ou por travessão, como aparece aqui. Poderiam ser até os parênteses também. Então, no Brasil, adjunto adverbial deslocado, emprego da vírgula está correto. Mas vamos aqui pelo SVC. A legislação proíbe o trabalho. Não separou por vírgula. A legislação no Brasil, você observa que quando esse adjunto adverbial vier intercalado entre o sujeito e o verbo, aí pode. Ele virá separado por dois travessões ou por duas vírgulas, aí pode. Agora, se for só uma vírgula, já está errado. No Brasil, novamente, adjunto adverbial deslocado está correto. Aqui, não separou por vírgula o sujeito do verbo nem o verbo do complemento. Certinho também, certinho aqui e nessa também. Até aqui, tudo ok. De 16 anos, aqui tem vírgula. Vamos deixar a vírgula visível aqui para ficar mais fácil. No Brasil, a legislação proíbe da mesma forma. 16 anos, aqui nós temos os parênteses até aqui. Todas as frases corretas. A legislação no Brasil, novamente. Ah, mas entre o sujeito e o verbo, tem vírgula. Se for em duas, corretíssimo. Ok também, até aqui está correta. No Brasil, a legislação proíbe adjunto adverbial de novo. Está correto, deslocado, o emprego dá vírgula. A legislação sujeito e o verbo, opa, entre o sujeito e o verbo são a vírgula. Erradíssimo. A alternativa é, já gabaritamos a questão somente com o SVC. Viu que não precisou de sofrer com as outras vírgulas? Então, aqui, todas elas estão corretas. O emprego aqui, como já vimos. Agora, a única errada aqui, que eu não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Fundatec nível médio. Considere as afirmações sobre o emprego de sinais de pontuação. O que as bancas mais cobram quando contemplam pontuação? Vírgula. É clássico. Lembre-se de que você não pode separar por vírgula. Você vai se lembrar de quê? Do SPC. Se não pode SPC, você também não quer SVC. Então, SVC, você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Lembre-se também da ordem direta das frases, que é a suveca. A frase na ordem direta tem o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. Sempre que esse adjunto adverbial estiver entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento, ou for deslocado para o início da frase, virá separado por vírgula desde que seja de longa extensão. Vamos ver o que pede a questão. Quais alternativas estão corretas? Ele entende, por exemplo, que o estacionamento de carros em vias públicas não é um direito adquirido e que ninguém pode cobrar da prefeitura essa regalia. Se, por exemplo, estivesse no início da frase, continuaria seguido de vírgula e seria grafado com inicial maiúsculo, ok? E se ele vem para o início da frase, será grafado com inicial maiúsculo. Agora, se ele estivesse no início da frase, continuaria seguido de vírgula? Se eu colocasse, por exemplo, entende que o estacionamento, ele sa... Olha aqui, vamos colocar aqui, eu falaria assim, por exemplo, entende-se... Aqui está exemplificando. Quando aparecerem essas expressões retificadoras ou para exemplificar, elas virão separadas por vírgula. Por exemplo, isto é, ou seja, e o próprio, por exemplo. Então, se colocarmos, por exemplo, no início da frase, continuará seguido de vírgula, um está correta. Seria mantida a correção da frase se o travessão fosse substituído por uma vírgula. Ele entende que o estacionamento de carros em vias públicas não é um direito adquirido. Eu viria aqui e colocaria vírgula. E que ninguém pode cobrar da prefeitura essa regalia. Sim, aqui também está correto. Seria mantida a correção da frase. O que você precisa entender aqui é que, quando aparecer vírgula, travessão ou parênteses, podemos usar um dos três. O mais comum aqui é a vírgula. Agora, por que essa vírgula pode ser utilizada e ela é necessária? Por quê? Aí você vai observar aqui essa conjunção aditiva. Aí você vai se lembrar de que eu uso vírgula antes da... As conjunções coordenadas aditivas, será que uso ou não? Mas as adversativas, mas, porém, contudo, eu sei que eu uso vírgula antes delas. Das alternativas, das conclusivas e das explicativas também. Eu uso vírgula antes da aditiva E quando forem sujeitos diferentes. Se forem sujeitos diferentes, eu uso vírgula. Se não for, eu não uso. Então, você pode observar. Não é um direito adquirido. O estacionamento não é um direito adquirido. Aqui o estacionamento é um sujeito. E que ninguém pode cobrar. Quem pode cobrar? Ninguém. Outro sujeito. Como são sujeitos diferentes, eu vou usar, sim, a vírgula. Então, eu poderia usar outra versão, parênteses e a vírgula. O emprego de uma vírgula após públicas tornaria a frase mais bem estruturada. Vamos ver. E que ninguém... Ele entende, por exemplo, que o estacionamento de carros em vias públicas, se eu colocasse uma vírgula aqui, eu poderia colocar... Primeiro ponto, eu falei de quê? SVC. O que não é um direito adquirido? O estacionamento de carros em vias públicas. Olha onde está o sujeito. Olha onde está o verbo. Eu posso colocar vírgula entre o sujeito e o verbo? Não posso. Anote aí no seu caderno SVC e suveca também. Então, quais estão corretas? Apenas as alternativas 1 e 2. Essa última aqui é bem interessante e vai nos remeter ao SVC. Sinal é alternativo que preenche, correta, de forma correta e seguindo a ordem, as lacunas. Aqui está contemplando onde e aonde. Você se lembra? Primeiro ponto, você vai colocar aqui. Que tanto onde quanto aonde se referem a lugar. Então, vamos colocar aqui. Esta é a casa onde moro. É um lugar. Ok. Agora, onde você vai usar quando? Você vai se lembrar disso aqui. Para você usar aonde, você precisa ter um verbo que exija a preposição a. Vou aonde ele está. Então, o que você vai observar aqui? Quem vai, vai a algum lugar. Olha este a aqui. Ele veio para junto do onde. Então, vou aonde. Para você usar aonde, o verbo anterior vai exigir a preposição a. Se o cidadão compra uma geladeira e não tem onde guardá-la, não tem nada aqui que exija a preposição a. Então, já vou descartar aqui. Aí, vem os porquês. Você tem mais facilidade nos porquês ou em concordância? Você vai por aquele que é mais fácil. Ah, o porquê é fácil, mas às vezes complexo. Eu vou para concordância. Eu gosto muito de concordância verbal. Então, quem quiser tê-los, que encare o preço de um estacionamento privado ou deixe-os em casa para usar o transporte coletivo, como faz ou como fazem milhões de pessoas. Então, milhões de pessoas fazem. Aqui, eu tenho um sujeito no plural. Qual que é a regra de concordância verbal? O verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Se esse sujeito está no plural, o verbo precisa estar no plural. Então, o correto seria o quê? Como fazem milhões. Então, eu venho aqui, deixo fazem. Venho aqui e elimino. Nem sofri com o porquê. Conseguiu compreender? Então, por quê? Milhões de pessoas fazem isso todos os dias. E o porquê aqui foi separado. Por que separado? Você vai usá-lo no início de frases interrogativas ou quando puder substituir. Por qual razão? Ou então, a razão ou motivo. Por qual motivo, correto? Com os automóveis, não há razão para ser diferente. Não há motivo para ser diferente. Não há razões pelas quais sejam diferentes. Então, aqui você já consegue identificar este porquê. Este porquê junto aqui é o porquê de resposta. É o porquê das conjunções. Pode ser a causa ou a explicativa. Choveu porque a rua está molhada, por exemplo. Este porquê aqui é o porquê substantivado. Não sei o porquê da sua vitória ou derrota. E o porquê separado e com assento é aquele empregado no final de frases. Não foi a festa. Por quê? Separado e com assento. Então, lembre-se disso. Muita atenção que as bancas também cobram onde há onde quando não se trata de lugar físico, por exemplo. Esta é a reunião onde ela estava presente. A reunião não é um lugar. Casa, sim. Reunião, não. Então, o correto seria em quê? Esta é a reunião em que ela estava presente. Concordância verbal. É importante também você se lembrar do verbo haver. Hover, no sentido de existir, é impessoal. Ele não vai para o plural. Então, eu vou falar o quê? Houve guerras. Não é isso? Eu não vou falar houveram guerras. Por quê? Existiram guerras. Olha, o verbo haver está no sentido de existir. Impessoal. Não vai ser conjugado. Vai ser sempre empregado na terceira pessoa do singular. Fundatec, questão de nível médio, considerando a formação do período composto. Então, período composto é aquele que tem mais de uma oração. Vamos marcar a alternativa que indica o número correto de orações. Para ser oração, precisa ter um verbo. Quantas orações compõem o trecho a seguir? Então, vamos lá. O mediador atua. Então, já tem um verbo. Como uma pessoa imparcial que ajuda. E facilita a conversa entre os dois lados. Destaca os interesses de cada um. E sai do conflito. Negociando. Ah, mas negociando é verbo. Sim. Aqui nós temos um verbo no gerúndio. O verbo no gerúndio é aquele negociando, bebendo, partindo, compondo. Soluções que são. É verbo de ligação? Também é verbo. Satisfatórias para ambos os interesses, para ambos os lados. Então, aqui seis e aqui sete. Então, quantas orações? Se eu tenho sete verbos, simples assim, nós temos sete orações. Para ser uma oração, precisa ser verbo. Período composto é aquele composto por mais de uma oração. O médico atua como uma pessoa imparcial que ajuda. E você já vai separando ali aquelas orações. Na linha nove, a palavra por que indica a ideia de que. Eu trouxe aqui somente a passagem. O chefe difícil está estressado e bravo. Não porque ele tem um problema pessoal contigo, mas porque não entende o escopo do seu trabalho. Vamos compreender. Esta palavra por que, ela indica a ideia de que. Atenção, você vai fazer prova agora ou daqui a alguns dias. Não tem problema. Quando fala ideia, está contemplando o que? Se tem uma conjunção, você observa a ideia e o sentido que ela estabelece. Só você saber por que ela é explicativa. Mas por que também pode expressar uma ideia de causalidade, causa. Pode ser também uma final? Pode também. Mas as duas mais usadas do por que é para explicar e também para indicar causa. O chefe difícil está estressado e bravo. Por que? Não porque ele tem um problema pessoal contigo, mas porque não entende o escopo do seu trabalho. Observe aqui. Aí você vai fazer a pergunta. Por que o chefe está estressado e bravo? Porque não entende o escopo do seu trabalho e está estressado com as exigências dos seus chefes. Então, essa oração aqui, ela veio para quê? Para explicar o chefe difícil, porque o chefe difícil está estressado e bravo. Então, aqui ela vem para explicar. Quando aparecer condição, observe o si e o caso. A condição, quando aparecer uma condicional, vai indicar uma condição para que algo aconteça. Irei à festa se não estiver chovendo. Qual que é a condição para eu ir à festa se não estiver chovendo? Explicação que está explicando o termo anterior. Consequência, vai aparecer lá, por exemplo, o tão alguma coisa que. E a adição vai aparecer o em, que vai dar ideia de soma. Então, neste caso aqui, ela traz o sentido de explicação. Considerando a correta ortografia dos vocábulos em língua portuguesa, na sua prova para este concurso, terá ortografia sim. Vamos preencher de maneira correta as lacunas. Trouxe só as lacunas. Um chefe ou cliente que se comporta mal de maneira irracional, com dois L's, ou irracional? Tem uma banda que chama Ira, não é isso? Olha aqui, Ira, aí se você não sabe, se você lê pouco, aí você vai se lembrar. Ira, e aqui é irracional, não é irracional? Irracional. Então, eu já sei que com dois R's, então já venho aqui, já descartei duas alternativas. Faça isso, comece pela mais fácil. E agora, exigência, será com Z ou com X? Não sei, vamos para a próxima, então. Fazer com que ele focasse. Atenção, bisu, bisu, bisu. Sempre que aparecer aqui a conjugação verbal, se ele, por exemplo, focasse ou se ele fizesse, está conjugando o verbo aqui, você vai usar os dois S's. Essa terminação, essas desinências, vão ser com dois S's mesmo, nada de C. Então, já sei que é a alternativa C. Precisei sofrer com a exigência que é com X? Não precisei, X com som de Z, porque as outras duas palavras já foram suficientes para gabaritar a questão. Vamos de novo, marcar a alternativa que vai completar as lacunas tracejadas novamente. Três. Esta questão, ela está contemplando concordância. Se tem concordância verbal, é a concordância de quê? Do sujeito com o verbo. Então, o verbo, vou colocar aqui, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Ou seja, se o sujeito está no singular, o verbo também estará no singular. Circule o verbo e faça a pergunta. Vamos ver? Isso ajuda muito. Entre suas 25 edições, no festival. Aqui apareceu entre vírgula, retire. Isso aqui é um termo acessório. Uma adjunta de verbial pode retirar, não faz falta. Entre suas 25 edições, muitos artistas e tendências. Beleza. O que surgiu entre suas 25 edições? Muitos artistas e tendências. Muitos artistas e tendências aqui é o quê? É o sujeito. Este sujeito, ele está no plural, não é isso? Se eu tenho um sujeito no plural, o verbo, obrigatoriamente, precisa estar no plural. O que surgiu? Muitos artistas e tendências. Então, vou falar o quê? Muitos artistas e tendências surgiram. Você viu que o sujeito está depois do verbo? Isso não importa. Já descartei, descartei duas alternativas. Já melhorou bastante. Essas edições já... Aí vamos lá. O que desapareceu ou desapareceram? Essas edições. Sujeito no plural. Então, o verbo precisa estar no plural. Essas edições desapareceram, não é? Olha, já gabaritamos a questão. Alternativa B. Essas edições já desapareceram. Ah, não. Aqui, ó. É aqui em cima. Então, vamos voltar. Eu me equivoquei aqui. Vamos voltar, então. Depois vamos para essa daqui. Muitos artistas e tendências, bem como outros tantos. Bem como desapareceu ou desapareceram? O que que desapareceu? Outros tantos, sujeito no plural. Sujeito no plural, o verbo estará no plural. Outros tantos desapareceram ou não? Outros tantos desapareceram. Então, da mesma forma. Ontem desapareceu, eu descartei, descartei. Restou somente a alternativa B. Agora, foi ou foram? Essas edições já foi? Elas foi? Não. Elas foram sujeito no plural. Verbo também no plural. Por isso que a alternativa B, que está correta. Assinale a alternativa e preenche de forma correta e seguindo a ordem as lacunas das linhas 6, 11 e 16. O imperador francês estava preso. Haviam ou havia? Primeiro ponto. Quando indicar tempo passado, ele estava preso. Estava passado. O verbo haver indicando tempo passado, o verbo fazer também indicando tempo passado, ele vai ser sempre empregado no singular. Então, é havia três anos. Já descarto e descarto. O sonho de Dom João, vamos aqui ver qual é. Agora aqui já está envolvendo o quê? Colocação pronominal. Se tem colocação pronominal, você já ouviu falar do Enéas 4Ps, para os casos de próclise. Mas antes disso, nós precisamos identificar. Sempre que eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento o as suas variações. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou usar como complemento lhe ou lhes. Ok? Então, vamos ver aqui. O sonho de Dom João, de reconstruir seu império nos trópicos, parecia, enfim, ter chances de se realizar. Era uma ilusão. Dentro de dois anos, acontecimentos inesperados dos dois lados do Atlântico, obrigariam a mudar de planos e a reassumir o papel que o destino havia imposto. Beleza. O destino havia imposto, se ele impôs, ele impôs o quê a alguém? Então, que havia imposto, aí eu vou fazer a pergunta. A quem? Vamos compreender. Observe. O que acontece? Obrigaram a mudar de planos e reassumir o papel que o destino havia imposto. Havia imposto a quem? A Dom João. Então, Dom João aqui, eu vou fazer aqui embaixo. Dom João é quem? Ele, não é isso? Eu não vou falar que havia imposto a ele. Se é ele, eu vou usar como complemento o pronome oblíquo átomo o. Então, que o destino o havia imposto. É uma das possibilidades. Agora, será que é o havia imposto ou que lhe havia imposto? Agora, ele havia imposto a quem? Se tem o a aqui, aqui você já vai observar que tem uma preposição. Se exige uma preposição, então é um verbo transitivo indireto. Aí, eu tenho que usar como complemento o lhe. Então, Dom João, ele, não é? Só que como eu tenho um verbo transitivo indireto, havia imposto a quem? Ou então, neste caso, eu tenho um nome ou uma locução verbal, não importa. Se fez a pergunta com a quem, você já sabe. Havia imposto a quem? Ele, ele. Eu não posso falar. É que o destino, ele, havia imposto a ele. Eu vou falar o quê? Que o destino, lhe, havia imposto. Por quê? Porque tem a preposição. Se tem a preposição, qual é o verbo que exige a preposição transitivo indireto? Se é transitivo indireto, eu tenho que usar o lhe. Onde tem o, eu já descarto. Então, havia e lhe, até aqui, são as duas possibilidades. Poderia ter ido para a última, porque essa segunda já é mais complexa. A morte da rainha Maria, aos 82 anos, na prática, não mudava muita coisa. E agora, haviam passado mais de duas décadas ou havia passado? Outra coisa, olha aqui. Havia passado. Então, quer dizer que já é tempo passado. Verbo haver indicando tempo passado, ele vai ser usado no singular. Então, é o quê? Havia passado. Ok? Muito interessante a questão. Lembre-se disso. Verbo haver indicando tempo passado, ele é usado na terceira pessoa do singular. Eu falo, houve guerras ou houveram guerras? Guerras aqui, eu posso substituir por existir? Posso. Existiram guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é o quê? Impessoal. Então, isso quer dizer que ele será empregado na terceira pessoa do singular. Então, é sempre havia mesmo. Ou então, houve. Nunca quando ele estiver no sentido de existir, você pode colocar no plural. Então, houve guerras, havia pessoas e não haviam muitas pessoas. As alternativas apresentam palavras formadas por derivação sufixal. Sufixal vai trazer um sufixo, que é o termo aqui, a parte que é acrescentada depois. Se fosse prefixal, é antes da palavra, sufixo depois. Só tem um aqui, não. É certo. Então, de horizontal, horizontalmente, sufixo. Do mundo vem o quê? Mundial. Mundial, sufixo também. América, aí nós temos o quê? Americano, baiano. Então, nós temos sufixo também. Destaque. Vem de quê? De desta? Não. Então, aqui a única que não é sufixal. Esta daqui é uma derivação o quê? Regressiva. Por quê? Regredil. Ela vem de qual palavra? Da palavra destacar. Então, sempre que tiver um verbo aqui e que a palavra derivar, este nome, derivar deste verbo, vai ser derivação regressiva. Por exemplo, estudo. Derivação regressiva, porque vem de qual palavra? Estudar. Então, descarto. Ciência. De ciência virá a palavra cientistas, também sufixo. Senado é alternativa que apresenta adjetivo que não apresenta flexão de gênero para o masculino. Então, quando fala gênero, masculino ou feminino. Em qual alternativa não teremos essa flexão de gênero para o masculino? Estratégicas, eu poderia falar estes são os planos estratégicos. Como você vai saber se é um substantivo uniforme que apresenta uma forma ou se é um substantivo biforme que nós temos duas formas? Então, estratégicas aqui, eu posso... Substitua. Fala aqui, ó. Metas estratégicas e planos estratégicos. Coloquei estratégicos. Estratégicos. Vamos corrigir aqui. Estratégicos. Então, aqui, essa vai para o masculino. Eu só preciso de uma que não apresenta. Feminina virou o quê? Feminino. Então, também vai para o masculino. Feminino. Efetivas são... Vocês serão servidores efetivos da polícia, por exemplo. Ela... Isso é evidente. Aquela é uma situação evidente. Aquele é um momento evidente. Esta daqui vai gabaritar. Não existe evidento, por exemplo. Correto? Então, isso aqui é uniforme. Só tem uma forma para os dois. Tanto masculino quanto feminino. Históricas e históricos. Então, foram fatores históricos. Aí, eu já sei. Vai para o masculino. Não pode. Eu preciso de uma que não vá.